Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Superação. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gui e no vídeo de hoje a gente vai trazer uma novidade que está disponível com a nova atualização de junho para os Xbox Series e Xbox One. E qual é? Muito bem, a gente tem aqui no menu de guia do Xbox, indo para o campo, bem aqui, atividades de jogo e entrando em conquistas. O que tem? A gente tem conquistas que dizem para a gente o que a gente precisa fazer, como esse aqui, Viking Silencioso do Assassin's Creed Valhalla, onde a gente tem que matar 10 inimigos para liberar. Porém, a gente tem conquistas secretas que a gente não tinha como enxergar. E eu falei não tinha exatamente porque com essa atualização de junho, que não é automática, então verifique em sistema se tem alguma atualização pendente de vocês. Atualizando com a versão mais recente, você vai liberar a opção de revelar como conquistar esse objetivo no jogo que você está jogando. Isso já existia no Playstation, mas no Xbox não tinha e agora, graças a Deus, já temos também, enquanto jogamos jogos no Xbox. E é muito simples, você vai apertar o botão A, em cima da conquista secreta, e aí já vai aparecer essa opção aqui, revelar detalhes que antes não existia. Esse que era um recurso que estava disponível para quem era insider e agora está disponível para todo mundo. E aí pronto, a gente tem aqui, conclua o arco, creme, revelado qual é o objetivo para liberar essa conquista. De forma bem simples aqui, mais uma dica que eu trago no Superação. Se você for novo por aqui, agradeço muito pela sua inscrição, para não perder novos vídeos com dicas, notícias, análises, enfim, tudo do universo game. Agradeço demais, se você der essa moral fazendo a sua inscrição, agradecendo também os mais de 6 mil inscritos já do Superação. Muito obrigado galera, como sempre, saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço, muitos games, é claro, até o próximo vídeo ou live. Valeu!